17 pessoas morreram nesta segunda-feira em Kinshasa, na República Democrática do Congo, em atos de violência. As mortes ocorreram antes de uma manifestação opositora para pedir a saída do presidente Joseph Kabila. No total, 17 pessoas foram mortas, das quais 14 são civis. As outras três vítimas são policiais, sendo que um deles foi queimado vivo. Esses são os mais violentos protestos registrados em Kinshasa desde as manifestações contra o governo em janeiro do ano passado, em que dezenas de pessoas morreram. No início do dia, jovens que gritavam palavras de ordem contra Kabila atiraram pedras contra a polícia em uma das principais avenidas da cidade. Os protestos desta segunda-feira tinham como objetivo dar um pré-aviso à Kabila, três meses antes do final de seu mandato.